Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como podem ver, hoje está assim um bocadinho estranho porque basicamente eu estava a editar este vídeo e percebi que perdi os clipes em que eu estava a fazer esta introdução e eu vi mesmo agora das minhas férias, portanto estou sem maquiagem, cabelo não feito, por isso eu peço uma desculpa pela minha aparência e não será melhor. Mas passando então para o vídeo 2, eu vou estar a recriar alguns outfits da série Stranger Things, eu não sei se vocês conhecem ou não a série, mas ela é bastante conhecida, digamos, que toda a gente anda a falar, eu nunca tinha visto nenhum episódio, entretanto comecei estas férias a ver e estou a gostar bastante, eu pedi no Instagram para darem algumas sugestões da série que eu ia recriar os outfits e vocês a que mais gostaram foi a Stranger Things, portanto aqui estou eu para vos dar alguns outfits inspirados nesta série, e fiz alguma pesquisa pelo Pinterest de alguns outfits, portanto todos estes looks vão ser baseados em fotos e outfits das personagens mesmo num dos episódios da série, portanto eu espero imenso que gostem, no final do vídeo não se esqueçam de deixar aqui em baixo qual foi o vosso outfit preferido e se vocês veem Stranger Things ou não, é qual a vossa personagem preferida, mas é isso, eu espero imenso que gostem deste vídeo e então vamos passar para lá. o é é é A CIDADE NO BRASIL 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 Dustin! Dustin! NANCY! 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 I've seen so many times before, but it's something else today. I can't help imagining, recalling what my hands were. And for this video, I hope you've enjoyed it. Don't forget to leave a like if you like this type of videos. And also if you like this type of videos or not. And if you want to create a series of videos here on the channel, where you can see series and I tried to recreate the looks of the main characters. So, I think it would be weird. But that's it. Don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon. And see you in the next video. Tchau!